normalmente, assim, a média são umas três alterações até três revisões mas tem cliente que pede mais, tem cliente que pede menos isso é a média de um cliente normal ele vai pedir, normalmente a fase final tem mais alterações, mas normalmente são três rounds agora, quantas você deve fazer são quantas o cliente pedir não tem como você chegar no meio do trabalho a não ser que seja uma parada muito absurda, entendeu? Que o cara troque o briefing no meio da execução olha, já trabalhei também com clientes que eu fiquei chateada com o número de alteração não, muda mais aqui, muda, e assim, às vezes eles pedem uma coisa, aí você faz aí depois volta, não, mas não ficou bom não faz o que tava antes, não, mas agora muda aqui muda ali, sabe, não fecha a ideia, né aí fica mais difícil de trabalhar, mas você continua trabalhando, você faz direitinho agora, esse processo é o dia a dia em concept é assim mesmo, agora em ilustração não é, a primeira coisa é porque você vai ganhar por ilustração, não é bom pra você que você haja um número infinito de alterações porque você tá deixando de receber e enquanto em concept, tá tudo bem porque você recebe por dia o salário mensal, tanto faz então, cara, ó, tô aqui pra te servir como artista nesse momento vamos achar a melhor ideia possível pro projeto vamos trabalhar junto aqui em concept é compreensível porque o pessoal não tem a ideia ainda, não a gente tá à procura da ideia na ilustração não, já tá descrito lá no briefing o que vai ser a cena, como que é o personagem normalmente um concept artista já definiu o concept do personagem você recebe uma prancha do concept olha, o personagem é esse recebe uma outra prancha às vezes com cenário, o cenário é esse então faz esse personagem nesse cenário executando essa ação então não tem o que você ficar divagando ali, o que vai ser já tá tudo bem claro é entrar e executar e às vezes não o cara fala não, eu queria ver agora de um outro ângulo aí no final, né você manda a imagem olha, gostei tá, perfeita eu só queria ver com ângulo diferente assim você fala pô, mas não é 3D aí você vai lá tem que refazer a ilustração então esse tipo de coisa que não é legal tá, então você tem que trabalhar e manter isso em mente pra próxima vez que você for trabalhar com cliente ou não trabalhar tem vários clientes que eu trabalhei eu não gostei da experiência eu cortei da minha lista lá eu não trabalho mais com esse cara porque eu não gostei da experiência e tá tudo bem as empresas fazem isso também com os artistas tchau tchau tchau